Olá pessoal, beleza? Eu tô aqui pra divulgar um golpe de começo de ano aí, chegou pra minha cunhada. Minha cunhada nunca teve conta corrente num determinado banco e os caras enviaram uma fatura pra ela, que eu vou mostrar depois em detalhes, no valor de R$ 4.694,05. Essas pessoas dizendo que assumiram a dívida dela de um banco, um banco até reconhecido na praça, do qual eu não posso revelar o nome, embora esse banco não tenha culpa alguma, é claro. E eles estão querendo que entre em contato ou pague a fatura diretamente no banco. Ou seja, você vai pagar essa fatura e não vai estar pagando o banco e sim a pessoa, né? Os golpistas. Olá pessoal, tá escrito. São Paulo, 28 dezembro de 2016. Prezado cliente. Seus débitos listados abaixo, revisados originalmente junto ao banco tal, cedidos à empresa tal, que passa a ser a credora exclusiva desse débito e terá o grupo tal como responsável pela cobrança e negociação dessa dívida. Ou seja, eles assumem a dívida e sendo que o banco nunca fez contato com a minha cunhada. Como que alguém vai passar para tomar a transferência de credor? Sequer nunca tentado um contato, é óbvio que é um golpe. Então pessoal, fique esperto com esse tipo de correspondência. Cheque seu nome no Serasa. E mesmo sua consciência vai dizer, né? Você sabe se você tem uma dívida desse porte. Tá aí a fatura do Santander, para pagar, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, vai lá, nem pensa direito e fala, meu Deus, vou pagar isso. A gente às vezes fala, nossa, que loucura alguém fazer isso. Mas tem pessoas que fazem isso. Vai sem pensar lá e paga. Então tá aí, fica a dica aí. Fica a ajuda aí. Fica o alerta para o povo ficar de olho. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.